Ele tá aqui! Ele tá aqui, mano, calma lá! Calma, calma, calma! Luzes, luzes, câmera, ação! Não enxergo nada! Não enxergo nada! Só vejo olhos verdes! Caraca, mutano, mano! Caraca, mutano! Calma, mutano, mutano, não, 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 calma! Parece um cão chupando manga! Boa definição, mano! Calma, mutano! Não! Vamos lá então, Jonas, sigam meus bons! Partiu, partiu, pera aí, pera aí que você tá muito afobado mesmo! Ah, deixa eu só mostrar! Eu fiz aqui em off, pessoal, uma cabaninha Pra gente... Ah, é? Você destruiu toda a minha Criação linda que eu tinha feito aqui Linda? O Jonas fez uma Construção, pessoal Maravilhosa Maravilhosa no último episódio, maravilhosa mesmo Então, então, caraca, você fez até Uma porteira aqui, ó, do Infinity É, aqui é pra gente se esconder dos mobs, ó Que no último episódio a gente quase morreu Eu tava há dois anos já sem jogar Minecraft Que eu nem sabia mais, ah, vamos fazer comida, velho Sim, sim, é, isso que eu ia te falar é que eu tô aqui Com muita fome mesmo Ó, pra fazer comida é muito simples O ovo túnel, a gente coloca o bife ali Coloca o bifão e o carvão Eu tenho, eu tenho Ah, tu tem? É, pode ser carvão Ou madeira mesmo Ah, coloquei o carvão aqui que eu já tô Profissional na área das comidinhas Carvão, madeira Ó, ó, o filézinho Já veio o calorzinho aqui, ó, Jonas, ó Ó o filé, ó o filé, aí não É, não pode tomar o filé muito perto ali do fogão, né Isso não dá ruim Ai, gripão Chuva, chuvarel Chuvarel Ai, chuva Eu tive que tirar minha blusa aqui, Jonas Que tava muito frio Quer dizer, muito calor Nossa, tudo menos isso Você ainda tá com seus headphones Ai, meu Deus do céu Muita chuva E a gente tá com mod realista aqui, pessoal Muito realista Meu Deus Ah, a gente precisa de cama Urgente Urgente mesmo, Jonas Precisa de cama Show, show A gente vai ter que achar a ovelha, né Era o nosso objetivo no último episódio Olha só que lâmpagos, velho E acabou que deu ruim, né É, será que você pode me dar um machado de pedra? O meu machado e a minha enxada ainda é de madeira É Ah, tu quer um machado de... Ó, uma picareta Vou fazer uma picareta aqui pra tu, então E você pode colocar um baú também? Porque eu tenho muita tranqueira pra guardar Um baú? É, sim Pode entrar, pode entrar Desculpa, gente Então eu vou fazer uma picareta pra você Toma Show E a... E a... Nossa, eu pegou Fazer uma espada Você pegou, você pegou de volta Pegue rapidão É, porque aí você colou muito... Aí, ó Aí, tudo bem? Tudo bem? Os dois, tá aí, ó Aí, eu vou te ensinar, vou te ensinar Espada não Enxada Enxada? Que que você tem de importante Ai, tá chovendo muito Vou te mostrar todas as coisas importantes que eu tenho Olha, eu tenho muitas, muitas coisas importantes Tá, madeira Vai me dizer que você... Vai me dizer que você tem um lã também, não Eu tenho muitas coisas importantes Caraca, tem um bicho de teletransportando aqui, velho Vai me dizer que é um mutano que apareceu no último episódio, não Não Não, não, não Nossa, eu dei o zoom aqui Caraca, mano, a gente não tem roupa, velho A gente tá tomando muito dano Muito, muito Cuidado Muito dano, Jonas Cuidado, cuidado Eu acho que é bom Eu acho que é bom Antes da gente começar a explorar, velho Eu acho que é bom A gente esperar essa chuva passar O que que você acha? Tá, parece uma boa ideia Então vamos enfeitar aqui E fazer o... Nossa, tá relampiando demais O baú pra gente, né Porque, enfim Quer fazer um baú? Sim, meu sonho, né Fazer o baú, mas Parece que você não tem... Você era pra ser o meu professor Dos Minecraft Parece que você não tem essa habilidade Fazer aqui, ó Tá aí o baú, ó Duvido que você consegue Caraca, você conseguiu? Como é que faz? Ensina aí Calma lá, calma lá Vou fazer outro... Fazer outro baú Nossa, que isso? Como? Só que o negócio é o seguinte A gente não vai Ficar aqui nessa região A gente precisa escolher Uma nova região Pra gente construir nossa base E tudo mais Caraca Meu Deus, Jonas Sai, sai Sai, sai Nossa, não Você apula, mano Demais Eu tava comendo ali Filipão Olha a nossa casa, véi Olha a nossa casa Você que deixou aberto, véi Se você tivesse deixado Do jeito que eu tinha Deixado tudo no barro Isso não teria acontecido No barro, mano E esse pior, velho Nossa, o grande está ferrado Mano, vamos esperar Essa chuva passar Pra gente começar a explorar, velho Vai ter que ser o jeito Que isso? Que som? Que som que é esse? Que som que é esse, Filipão? É chuva Não, não, não Você não escutou O canto das sereias ali? Ah, agora você volta O meu barro, né? Agora você percebeu A necessidade É, de Divina Divina Isso aqui quebra Com o machado mesmo? Eu não preciso expandir mais não, velho Assim já tá bom Não, porque ficou feio aqui, né? Ah, sim Todo o seu controle Calma lá Nossa, que isso Calma aí Calma aí Nossa Calma lá Aí, ó Galera, tamo de volta O negócio é que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Que eu tive que ir no banheiro Tirei até minha blusa aqui Igual vocês viram Lipão Cagam E aí eu não vi, mano Parece que tinha, sei lá Um creeper Alguma coisa aqui Que explodiu tudo Me matou Destruindo essa Nossa casinha Humilde Minha humilde Residência Me segue Me segue Me segue Me segue Me segue Me segue Seguindo, seguindo Tá 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 Tchau 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 Banir, 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 era seu vizinho aí que, que, que... Olha as ovelhas, olha as ovelhas, finalmente achamos. Finalmente, mata aí, Jonas, uma ovelha. Quero matar, quero matar. Nossa, ela mandou um coraçãozinho pra mim. Na verdade, você tá... Eu fui... Prezendo ela perder vida. É. Não é coraçãozinho, não. Ah, tá, tá. Achei que ela tinha mandado o emoji do coraçãozinho pra mim. Nada. A gente precisava, na verdade, de um... De um negócio pra cortar a lã, velho. Cortar a lã é enxada. Cortar a lã. Enxada. Eu não sei por que... Ah, é esqueleto. Não, vaza, vaza, vaza. Ah, é Creeper, Creepers. Tem esqueleto e Creeper. Faz, sumi, sumi. O Creeper já deu pra ver que... Você já conseguiu ver que ele explode o Creeper, né? Ah, sim, sim. Isso eu me lembro muito bem mesmo. Entendi. Bom, vamos pegar mais lã, se eu não me engano. Não, são três lãs. Tu tem quantas lãs aí? Só uma? Você só tem uma lã? E sim. A gente precisa de mais duas lãs pra fazer mais uma cama. A gente... Pra gente fazer duas camas, no caso. Lã house? Vem pra cá, volta, volta. Tá. Volta aqui, ó. Bora na lan house, então. Casa da lã, entendeu? Não, não sei ainda. Não, foi mal. Sem querer mesmo. Pessoal, eu ainda não sei aonde que eu vou fazer. Ai, tem um esqueleto aqui. Vou matar agora ele. Nossa, pera aí. Eu não consigo mais correr, Lipão. O que aconteceu comigo? Fiquei fraco. Fiquei ruim das pernas. Calma, calma, calma. Cheio dois Creepers. Fiquei ruim das pernas, Lipão. Fiquei ruim das pernas, Lipão. Não, Lipão. Ah, tudo bem. Calma. Deixa eu pegar aqui a tranqueira, por favor. Tudo bem, tudo bem. Tá jogando o controle, Lipão? Não. Ah, não. Ué, você falou que tá tudo sob o controle aí? Olha, com essas piadas, mano. Olha, seguirem, seguirem. Para com isso, mano. Pera aí, o Creeper tá comigo. O Creeper tá comigo. Vaza, então corre. É, já nem vou tentar lutar, não. Cadê você? Não, vou lutar assim, vou lutar assim. Ai, ai, ai. Não, eu tomei dano, mas tudo bem. Tá, tá. Pegou os bifes lá pra você? Peguei, peguei. Aqui, mano. Eu tô aqui, velho. Me segue, me segue. Pera aí que eu tô, que eu tô me alimentando aqui. Vem cá, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu acho que eu achei mais uma ovelha. Show. Olha o Creeper do seu lado. Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo com esse mundo? Não mata em mim, não. Não mata em mim, não. Você tá doido. Tô te ensinando como faz pra matar Creeper sem explodir, mano. Tô aprendendo, tô aprendendo. Você dá um hit nele e recua. Dá outro hit nele e recua. Ai, Lipão, tá chovendo de novo. Nossa, você ficou todo torto. Nossa. Nossa, velho. Tá chovendo muito. Nossa, Lipão. Vamos fazer a cama já. Já tem a lã suficiente. Quantas lãs que você tem aí? São três, não são? No total? São. Então eu tenho uma. São três pra fazer uma cama. E você tem duas? Não, eu tenho três lãs aqui. Mas a gente só vai fazer uma cama. A gente precisa de duas camas. Ah, sim, sim. A matemática não bate mesmo. A galinha aqui, ó. Resolve, resolve. Pena de galinha, dá pra fazer a cama. Pena de galinha. Ah, pelo menos o... Ai, meu Deus do céu. Mano, eu tô nessa... Você vai morrer, mano. Cuidado. Tá, só não perde vista aqui. Só isso. Mano, fica muito embaçado de... Na chuva, o Minecraft com esse mod gráfico. Embaçado. Não dá pra ver nada, guys. Fica bem complicado. E eu não sei... Por que tem tanto monstro, velho? Tem tanto monstro aqui nesse mundo. Ai, calma, Lipão. Muito monstro aqui. Meu Deus. Fica calmo, fica calmo. Perde esse tripeira, não. A gente vai começar a minerar ainda hoje, rapaziada. Ainda hoje... A gente vai começar a minerar. Eu só quero ver se eu acho ovelha. Tô caçando aqui também. Ovelha foi uma das coisas mais fáceis de encontrar. E eu só encontrei uma ovelha hoje, velho. Caraca. Aqui é de sacanagem. É de sacanagem. Ai, não. Não pode ser. Não pode ser. Ele falou, você só pode estar perdendo esse tripeira mesmo. Tô te seguindo aqui. Acho que você sabe o que você tá fazendo nesse momento, não sabe? Tu tá me seguindo? Tô. Quer dizer, não tô mais, não. Não, mas fica aí que eu te encontro depois. Eu tava vendo meus itens aqui e eu acabei de perceber que eu tô com duas espadas na mão. Duas espadas? É. E aí deu ruinzinho. Ai, achei uma ovelha. Achou? Achei. Achei, achei, achei. Fica aí, mano. Aqui é muito perigoso pra você, velho. Ai, você acha que eu não tô preparado pra essa missão? Não, você não tá preparado pra essa missão ainda, velho. Ah, não, velho. Mas eu achei que eu conseguia, né, velho? Tô pegando uns bife pra nós. Calma, calma, Jonas. Eu tô te ajudando. Escutei um morcego aqui, Lippon. Morcego? É. Tem um morcego aqui mesmo. Achei uma bruxa aqui também. Ai, que isso? Eu achei um bicho aqui, Lippon. Eu achei um bicho aqui. Vem cá, Lippon. Vai me dizer que aquele teu amigo que tá aparecendo nos episódios aí... Eu achei um cara com uma roupa colante, velho. Roxa. Seu treinador fitness. É o Mutana, aquele maluco que apareceu no último episódio? Sim. Duvido, mano. Não, quer dizer, não tenho certeza. Pode ser o primo terceiro grau dele. Cadê você? Aqui, ó. Te achei, te achei. Caraca, Lippon. Fica parado, fica parado. Você só pode estar de traquinagem. Fica parado, cadê tu? Pode estar de traquinagem. O que é isso, Lippon? Eu entrei numa caverna louca aqui. Desvendei um... Não, 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 mano. Eu desvendei, desvendei algo aqui, ó. Eu desvendei algo aqui, Lippon. Pera aí. Pera aí que eu desvendei algo. Fica muito calmo mesmo. É isso aí que eu desvendei. Meu Deus, tem uma caverna. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso aqui? Calma, calma. Calma aí. Pera aí, vou alimentar, vou alimentar, vou alimentar. Pera, pera, pera. Pega o bife. Calma, calma. Deixa eu trancar. Nossa, Lippon, a gente ficou preso aqui. A gente pegou ele, pessoal. Não, ele tá fugindo, Lippon. Ele tá fugindo. Que é isso? Ai, 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 morri. Peidou em mim. Não, calma. Nossa, eu fui, eu fui. Que merda, velho. Calma, tem um zumbi aqui, mano. Ai, meu Deus, Lippon, o que é? Ai, matei o zumbi. Mano, a gente precisa dormir. Foi mal, foi mal. É que eu demorei muito pra achar a minha espada. Entra aqui. Toma sua cabeça verde. Entra aqui no túnel de novo. Calma, 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 calma. Entra aqui no túnel de novo. Rápido, mano, que eu tô morrendo. A gente precisa dormir o quanto antes, velho. Calma, calma. Entra aqui, entra aqui. Please, 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 please. Calma, tô calmo. Caraca, mano, que início que foi esse, Lek? Vamos lá. A Lek? Gente, o Mutano fez um túnel aqui. Foi esse túnel que o Jonas encontrou? Foi. Eu tô tentando destruir as coisas aqui, pô. Ai, tô nervoso, tô nervoso. Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer um bife aqui. Não precisa bater em nada, velho. Um bife. Não precisa quebrar nada, não. Vamos fazer a cama. Calma, calma. Eu só quero um bife, eu só quero um bife. Nossa senhora. Passa tuas lãs aqui pra mim. Aqui. Vamos fazer uma cama. Manda ver, manda ver nas creations. Eita, calma lá. Ih, o Mipão não sabe nem fazer cama mais. O Mutano tá aqui em cima de novo, mano. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, que isso? Ele trouxe, ele trouxe a lã pra nós. Ele trouxe a lã pra gente? O que que foi isso? Ele me atacou novamente. O que que foi isso? Ele me peidou, ele peidou na minha cara, velho. De novo. Olha o Mutano. Pera aí. Ele parece ser uma criatura divina, assim. Ele não parece ser um inimigo. Eu acho que esse Mutano aí é do bem, velho. Olha a serenidade no olhar dele. Olha lá, ele tem uma boa serenidade no olhar, ó. Não, vamos olhar. Agora eu quero olhar bem perto pra ele. Pera aí, pera aí, Mutano. Você é bem-vindo no nosso build de residência. Eu prometo não te atacar, Mutano. Eu não sei qual língua que ele fala. Qual que é a língua dos peindorreiros? Volta aqui, mano. Esse Mutano é igualzinho do... Do desenho, velho. Desenho, desenho? O tal dos jovens lá? Dos jovens titãs lá. Os jovens, sim, sim. Caraca. Ó, e fugiu, mano. Ele tá indo lá pro fundo. Não consigo ver o nome dele. Caraca, você afastou ele, pão. Por que que você não aceitou? Ah, mano. Aqui não tinha como trancar ele ali agora, velho. Não, não, não. Mano, a gente... Eu dei meu bife pra ele. Porque eu queria que ele se tornasse nosso amigo. Agora eu tô sem alimento. Calma aí, vamos fazer uma comidinha aqui pra gente. Mano, espera. Jonas, você parece que tá com... Mano, parece que você tá com pulga, velho. Na bunda, no paraqueto. Ué, o que que você pode... O que que eu posso fazer? Calma, mano. Eu tô mais correndo atrás de você pra te salvar do que qualquer coisa. Calma, velho. Eu vou abrir tudo aqui, vou abrir tudo aqui. Eu não consigo respirar, não consigo respirar. Eu não consigo respirar, preciso de espaço. Me dá, me dá, me dá espaço. Tudo bem, tudo bem. Tô mais calmo. Mano. Jonas. Tô bem calmo. Tô bem calmo, sereno. O que que você tá fazendo? É, quebrando o prato. E você, o que que você tá fazendo? Mano, eu tô tentando compreender o nosso objetivo, velho. De hoje, mano. Escuta, velho. Escuta aqui, mano. Escuta, Jonas. Vem aqui, mano. Escuta o que a gente vai fazer hoje, mano. Escuta, velho. Tô aqui. Para quieto, mano. Pelo amor de Deus. Tô aqui, tô aqui. Fala. Calma, mano. Fala, fala o que você tem que fazer. Meu Deus. Velho, a gente precisa fazer a cama. A cama a gente já fez aqui, ó. Sim. Só que, na verdade, a gente precisa de mais lã. Só que tá chovendo. Sim. Agora é isso. A gente precisa minerar pra gente começar a achar ferro, pra fazer melhores equipamentos e tudo mais. E, velho, aqui a gente não precisa quebrar, mano. Isso que você é. Porque aqui não é nossa casa. A gente só tá aqui só pegando um... Só fazendo um abrigo, mesmo. Ah, não. Sim. Só pra não ficar aqui essa terra caindo nos nossos olhos enquanto nós dorme, né? Não, não, não. Aqui tu não precisa, mano. Aqui a gente acaba perdendo tempo. Ó, tô com o bicho aqui, ó. Nossa, peraí. Você foi desumilde aqui. Você não me deu a cama. Ó. Cadê? Cadê? Não, Lipão! Ah, tá. A gente não pode dormir, mano. Pra dormir no Minecraft, todo mundo precisa dormir ao mesmo tempo. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Só que a gente não tem cama ainda. É... Eu não tenho a cama pra você ainda, sacou? Pô, se você tivesse feito amizade de pulmutando, a gente não estaria nessa situação. Ai, meu Deus. Nossa, eu tenho um creeper aqui por perto. Não, não tem, não. Tem um creeper aqui por perto. Tem, não. Mano, para de quebrar aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vai vir cheio de mob aqui, velho. Não, não. Eu tô calmo, eu tô calmo. Para de quebrar, mano. Eu tô arrumando aqui, pô. Que isso, Lipão? O que você fez? Olha, ó. Tu aí que começou a quebrar tudo, mano. Você, Lipão! Nem aí eu tava. Nossa, Lipão estragou tudo. É que você começa a chamar mob, velho. Para, mano. Não, Lipão. O que você tá fazendo? Você tá perdendo esse tebeira. Calma. Fica calmo, Lipão. Eu tô mesmo, velho. Você tá muito nervoso, Lipão. Eu tô fazendo tudo aqui. Um ambiente de residência. Tá, vamos esperar amanhã ser para a gente pegar a cama e minerar, mano, de uma vez. Show. Já era para a gente ter feito isso, mano. É que choveu, né? Foi culpa do destino. Foi culpa do destino. Você fez negócio aqui, eu vou precisar fazer o bifão. Faz ele. Ah, não. Eu dei para o Mutano. Ah, não. Tem frango. Eu te passei dois bifes, mano. Sério? Você fez isso mesmo? Não, você me passou carne pota. Deve estar indo ter um inventário, filé. Ah, não. Realmente, realmente. Você fez isso sim. Ah, quanto a isso, eu te perdoo, então. Vale a pena comer um... O Mutano está muito louco hoje, mano. Você está muito louco, mano. O que deu contigo? Você não viu? O Mutano me infectou. Calma, mano. Parece que tu bebeu alguma coisa estragada hoje, velho. O Mutano peidou em mim. Fica aí, mano. Fica aí, velho. Para de vacilar, mano. Eu quero ver se já está ficando de dia para a gente pegar mais ovelha. Show. Calma aí, Lipão. Caraca, mano. Está chovendo muito. Está chovendo muito ainda, mano. Temos que esperar. Temos que esperar, velho. Estou sob controle. Temos que esperar. Você não se preocupa, não. A vida é plena. A vida é plena. Mata alma e envenena. Calma aí, Lipão. Eu estou calmo, mano. Estou calmo, velho. Não, não parece não. Parece que você está insano. Eu estou esperando a chuva acabar, velho. A chuva passar. Ah, sim. Geralmente a gente precisava fazer algo durante esse tempo, né? Nossa, você ganhou muita experiência. Não dá, mano. A gente tem que esperar. A gente tem que esperar, velho. A gente tem que esperar. Mano, quebrei essa cama aqui. Show. Aí, deixa eu pegar essa cama aqui, ó. A gente precisa de mais uma lá para fazer uma cama para você, senão não vai ter onde você dormir. Você lembra onde estava a nossa outra humilde residência? Porque todos os nossos itens estão lá, né? A nossa casa está para lá, mano. A gente tem que voltar para lá, mas... Vamos fazer uma demarcação lá depois. A gente tem que achar uma ovelha antes. Tá, aranha, aranha, aranha. Aranha, aranha. Aranha, aranha. Você não precisa atacar. Não? Não, que de dia ela não te ataca. Só se você atacar ela. Ai. É, eu fiz isso. Aranha, aranha. Então, do Creeper você corre. Não precisa atacar, corre. Ah, ok, ok. Aqui, enfim. Pode correr do Creeper. Corre que eu me livro dele. Ah, mas esse... Ah, tá. Ah, achei que eu... Não, é que eu sou... Eu sou experiente no Minecraft. Eu estou há dois anos sem jogar. Mas eu estou... Eu manjo ainda. Eu sei como que funcionou o esqueminha. Eu não sei, não. Aí o Jonas vai morrer, mano. Aí eu presto mais atenção. Eu tenho medo que o Jonas morra, pessoal. Então, tipo, eu estou me sentindo um pai dele. Cuidado, cuidado. Eu preciso de ajuda. Então, mano, me segue, velho. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Eu acho que você sabe o que você está fazendo. Eu acho que tem ovelha para lá. Eu acho que tem ovelha para lá, ó. Só acha mesmo ou é o instinto? Quer dizer, é a mesma coisa isso, né? Tem sim, tem sim. Porque a gente... A gente nasceu por aqui. E, geralmente, as ovelhas... Eu nasci no deserto. Sei lá, mano. Toda vez que eu começo o Minecraft, sempre tem ovelha por perto. Só que o... Mano, nesse mundo, parece que não tem ovelha. A gente achou só três até o momento, né? Não é? Caramba. Não, achei até um pouquinho mais. Só que, gente, como a gente estava matando ovelha... Ah, é? Você achou depois, né? Só que não deu para fazer... A gente precisava de uma tesoura. Na real, a gente precisava de uma tesoura. Tesoura? Para pegar a ala da ovelha. Caraca. Isso aqui é teu... Esse aí é que a gente começou no primeiro episódio, lembra? Ah, sim, sim. Faz sentido. Bom, ovelhas sempre estão... Sempre estão... Achei um porco. Achei um suíno. Porco nadido. Não precisa ser de ovelha. Tá, mas enfim. Pode ser que ele seja... A saga da ovelha. Pode ser que ele seja necessário. A saga da ovelha. Em busca da saga da ovelha. Nossa, pera aí. Eu estava matando o porco aqui e tu avançou muito. Não, mas fica aí, mano. Depois você volta para casa. Não. Relax, relax, relax. Não, não. Ah, então eu vou iniciar minha própria jornada em busca da ovelha aqui. É, tenta achar a ovelha aí, mano. Tá bom. Tu tem que conseguir... Sobreviver, mano. Sobreviva aí. Tudo bem. Tudo bem. Ai, ai, ai. Tem um esqueleto aqui. Tudo bem, ele põe tudo bem. Sem... Show. Sem complicações. Achei vaca aqui. Vaca. Sim. Ó, já estou bem evoluído já. Cheguei no nível 7. E você? Isso aí é... Isso aí é experiência, não é tipo nível. Isso aí é só um pouco de experiência para a gente encantar itens depois. Ah, eu pensei que eu estava bombando. Não, não. Isso aí não é tipo a... Estou level X, entendeu? Ah, eu pensei que era incrível. Nossa, eu não vou entrar na caverna, não. Acho que na caverna não tem ovelha, não, né? Só um pouco ouviu das dúvidas. O que você acha? O que você acha? Você acharia ovelha, né? Ah, eu pensei que sim. Vai que ela caiu ali. Deu escorregão. Negativo, negativo. Caraca, mano. Que merda, velho. A gente não acha ovelha. Pensei que... Nesse mundo. Nesse mundão desconhecido. Bom, se você tivesse virado amigo do Mutano, né? Ele poderia ter conseguido para nós. Porque ele é o mestre da natureza. Está aqui nesse mundão há muito mais tempo que nós, eu acho. Mas o que que tu fez? Verdade. Tu foi lá... E assustou ele na caverna. Nunca vou te perdoar por isso. Nossa, como se eu chovei de novo, mano. Que merda, velho. A gente está sem ovelha. De novo? Não achei ainda. Mano, você consegue voltar para a tua casa? Eu acho que sim. Vamos voltar para casa então, mano. Vamos ver se você não pegou alguma ovelha... Alguma lã de alguma ovelha. E não deixou no baú, mano. Que, velho... Tinha muito ovelha, a gente... Sei lá, mas tomou umas 5 ovelhas, velho. Talvez eu tenha nubado mesmo. Talvez tenha ovelha... Tem a lã que tu pegou da ovelha no baú. E a gente não está ligado. Nesse esquema. Existe a grande possibilidade... Olha, eu já achei a nossa casa de novo. Qual delas? A do primeiro episódio ou do segundo? A do... Primeiro, do segundo. A gente não fez casa. É... Eu gostaria de chamar de casa. Eu gostaria de chamar de casa, assim. Foi feito por muito amor. Meu Deus do céu, explodiu tudo. Não. Tinha um triper aqui, eu não vi. Você só pode estar de traquinagem? Só pode estar de traquinagem, ele falou. Nossa, a senhora quase que eu morri, velho. Você não tem noção, velho. Meu Deus do céu, mano. Que... O Mutano está na nossa casa, velho. O Mutano está na nossa casa, Jonas. Não pode ser. Meu Deus, ele está cavando aqui dentro da nossa casa. Ele está cavando aqui, mano. Calma aí, nem aí. Eu estou... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu acho que ele não tem saída, velho. Eu acho que ele não tem saída. Eu estou cuidando da porta principal. Cheguei na casa, mas cheguei na segunda casa. Não, não, não. Não! Alguém peidou aqui, velho. Ai, não. É o Mutano, ele está aqui trancado, velho. Corre para cá, velho. Corre para cá. Corre. Ele está aqui, mano. Ai, ele põe muito monstro aqui. Me salva. Nosso mundo só está chovendo, só está caindo tempestade. Me salva, Lipão. Me ajuda quando tu estiver na porta para eu abrir aqui, Brotô. Faz a coordenada aí, sobe muito. Coordenada? É, sobe muito mesmo. Está exatamente no X120. Não, não. Faz a torre. Faz a torre do infinito aí. Faz a torre dos titãs. Não tem. Não tem como fazer isso aí, não, mano. Sobe muito mesmo. Faz um tanto de barro. Eu só achei a segunda casa. Aqui, ó. Sobe. Está subindo? Está subindo? Estou subindo. Eu estou bem no topo já, mano. Tá, vou te localizar. Ai, Lipão. Acho que eu vou ter que me esconder aqui. Tem muito monstro. Cadê você, mano? Estou tentando te achar, velho. Você está muito perdido. Eu estou na segunda casa. Meu Deus, mano. O que está acontecendo, velho, contigo? Tu está muito perdido, velho. Cadê tu? Eu estou na segunda casa. Ai, Lipão. Ai, meu Deus do céu. Não vai dar, Lipão. Você vai ter que me resgatar. Não vai ter jeito. Não vai ter como não, Lipão. Ai, mano. Ai, Lipão. Ai, Lipão. Você vai ter que me resgatar. Não deu. Não deu, não. Não tem como, velho. Está chovendo, mano. Eu tomei muito dano. Você não faz ideia. Que isso? Ai, beleza, mano. O que aconteceu aí? Beleza. Não tinha creeper aqui, mano. Ai, velho. Galera, o negócio é o seguinte. A gente está há um tempão aqui dentro da Xalan. Nada, 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 nada. Eu já morri não sei quantas vezes também. O meu inventário está tudo uma bagunça. Olha o tanto de flecha, de esqueleto que eu tenho na minha cara. A tranqueira, a tranqueira. É, só a tranqueira aqui, ó. A minha também. O pior que o armário do Jonas aqui, ó. Está igualzinho. Olha as flechadas. Olha as minhas flechadas aqui, ó, Jonas. Não estou vendo nada. Não, você está limpinho. Ah, para tu? Você, então, eu estou limpinho. Mano, vamos voltar para casa, velho. Porque o negócio é o seguinte, pessoal. Já que a gente não achou as camas... Eu estou com uma cama aqui, na verdade, que eu consegui fazer. Eu consegui fazer só uma cama. É que a gente não achou o suficiente, né? É. Vamos começar a mineração. Vamos começar a mineração. A gente precisa de muito ferro. Diamante, quem sabe? Ô, louco. Você já viu diamante um dia no Minecraft? Não, nunca, não. Nunca tive esse prazer, não. Eu amo diamante. E eu sou o rei para pegar diamante. Você acredita que eu sou o rei do diamante? Me ensina, pelo amor de Deus. É tudo que eu quero na vida. Tem umas estratégias para pegar diamante. Tem umas estratégiasinhas. Tá, tá. Vou aguardar, então. Ai, meu Deus do céu. Calma. Não vem para a nossa casa ainda, não, velho. Calma. Por quê? Tem um creeper aqui, velho. Calma. Ai. Ai. Quebrou. O que está acontecendo com o nosso mundo, mano? Tem muito creeper. Cadê você? Quebrou tudo. Eu estou aqui em cima. Você falou para não vir? É, é. Agora pode vir, pode vir. Mano, o que aconteceu com a nossa casa, velho? Que eu tinha... Nosso barraco, né? Que eu tinha arrumado. Que isso? O mutano apareceu de novo. Ele está aqui na nossa casa. Foi ele, velho. É tudo culpa dele. Ele ficou tudo. Olha isso daqui, ó. Olha o estado na nossa casa. Não, não deixa ele fugir agora, não. Não. Não vai fugir de novo, não. Vamos trancar isso daqui. Calma lá. Ok, ok. Calma, vou trancar. Meu parça. Moleque. Agora o mutano não escapa, velho. Não escapa. Não. Bom, não pode. Ah, que isso? Ele está ativando os poderes malignos dele novamente. Você está peidando aí, mano? Não, eu não. É ele. Tudo culpa dele. Calma aí, Lippo. Eu não quero ir sozinho, não. Ele parece ser muito selvagem mesmo. Calma. Me segue. Mas vai, tipo... Vai... Não, não segue... Não me segue assim, não, Jonas. Vai tranquilo, vai tranquilo. Vai tranquilo, vai tranquilo. Vai tranquilo. Mantenha uma certa distância aí, que eu acho que é tu que está peidando. Não, não sou eu, não. Não. Vamos tranquilo, vamos tranquilo, vamos tranquilo. Vamos tranquilo, vamos tranquilo. Calma lá. Calma lá, vou fazer uma escadinha aí. Por aqui, por aqui? Fica um pouco longe de mim. Ai, calma. Não, não. Ai, ai, calma. Calma, calma, calma. Não, eu tenho menos de viagem. A viagem é essa, mano. Meu Deus, velho. Estou indo curtir. Achei ele. Achei o mutano. Mutano conquistou o progresso. A idade da pedra. Ele está aqui. Ele está aqui, mano. Calma lá, calma. Calma, calma, calma. Luzes, luzes. Câmera ação. Não enxergo nada. Não enxergo nada. Só vejo olhos verdes. Meu Deus. O mutano, mano. Caraca, o mutano. Calma, mutano. Parece um cão chupando manga. Boa definição, mano. Calma. O mutano. Não. Espaço muito pequeno. Calma. Calma aí, mutano. Você fala a nossa língua? Você fala a nossa língua, mutano? Como não? Como não se respondeu? Ele mentiu, ele mentiu, ele mentiu. Pera aí, pera aí. Agora eu vou saber. Agora eu vou saber quem que é essa pessoa. Aí o mutano, você é amigo do Jonas? Eu acho que ele é amigo seu, velho. Sou eu, sou eu. Jonas é butu, né? Jonas é butu, né? Ele é teu amigo. Eu era todo mundo sabendo. A galera comentou. Não, não. Pera aí, mutano. Pera aí, mutano. Aqui, ó. Você é amigo do Jonas? Aqui pra você. Pra você, ó. Pronto. Agora sim, ele é meu amigo. É por causa disso, entendeu? Porque eu fiquei alimentando ele. Eu não conheço, não, galera, quem que é esse maluco. O mutano. Você me conhece, mutano? Ih, alá. Você já conversou? Não? Cara, mano, esse maluco aqui é bipolar, velho. Tá passando mal, tá? Uma hora ele fala sim, outra hora ele fala não, mano. Você tá tentando alguma coisa? Eu acho que tá faltando alimento. Mais alimento pra ele. Vamos dar uma comida pra ele aqui, ó. Mais alimento, mais alimento. Toma. Come, 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 mutano. Come. Tudo bem, tudo bem. Acho que ele tá de barriga ativa. De barriga ativa. Você já conversou comigo alguma vez? Não. Com o Jonas você já conversou alguma vez? Ai, tudo bem, tudo bem. Também não, caraca. Não, ele te conhece, mano. Não, não, não. Galera, esse maluco deve ser amigo do Jonas, mano. Deve ser amigo do Jonas, velho. Não, não, você tá enganado. E esse pilantra aqui não... Calma, calma, ele segurou uma espada. Cuidado, cuidado. Ele segurou uma espada por um segundo. Quando você virou as costas, ele segurou a espada. Você tá com medo, mutano? Você tá com medo? Ah, sim. Calma, calma. A gente é da paz. Você confia na gente? Confia na gente? Eu acho que eu sei. O mutano vive nesse mundo antes da gente. A gente tá invadindo o seu espaço, mutano. Ah, sim. Ele tá falando sim, ó. Ah, é porque a gente... Você quer trabalhar com a gente, mutano? Quer trabalhar com a gente? Quer trabalhar? Quer ajudar a gente? Ele quer, ele quer. E troca de quê, mutano? Só por comida? Você aceita comida como pagamento? Aí, aí, aí. Caraca, mano. Aí, aí sim. Aí sim. Eu tenho mais comida... Não, eu não vou dar todas as minhas comidas pra ele, não, Jonas. Calma aí. Mas a gente tem que falar pra ele, Lipão. O problema que a gente tá tendo é que a gente não conseguir encontrar... A gente não consegue ir lá. A gente não consegue encontrar um... Você tem lã? O mutano é tipo... Ele tem tudo da terra aqui. Então, o mutano... O mutano, se eu não me engano, é tipo... Ele se transforma em animais, não é isso, Jonas? Que manja. Meu Deus, ele te deu quantas lãs? Ele me passou. Seis! Quantas lãs? Seis lãs? Nossa! Mano, mais duas camas, velho. Dá pra gente fazer uma cama pra mim, pra você e pra ele, velho. Pro mutano. Tô alimentando ele. Obrigado, mutano. Não, não. Mutano. Tava dando o curo pra ele, mano. Ah, tá, tá. Achei que era... Que era alimento. Passa as lãs pra mim aqui. Aí, o mutano. Calma, não precisa fugir, mutano. A gente ia dar paz. Sim, sim. Pode me seguir. Tá tudo bem, mutano. Tá tudo bem. A vida é calma e plena. Me segue, me segue. Deixa ele vir na frente, Jonas. Aí você vai atrás dele. Viemos em paz, digamos assim. É. Vem, 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 vem. Caraca, mano. Agora sim, velho. Vamos ter alguém pra nos ajudar. E temos que admitir que a roupa do mutano é muito, muito envolvente, né? Gostei, gostei desse estilo. Gostei, gostei desse estilo. Gostei, gostei desse estilo, mano. Esse trovão. Vem cá, vem cá, vem cá, rapaziada. Vem cá, vem cá. Lipão. Lipão, o mutano te travou embaixo. Mentira. Não, 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 não. Foi falha no engano, falha no engano, falha no engano. Calma aí. É que é tipo, policial bom e policial mal, né? Você não vai me matar não, né? Lipão, Lipão. Eu quero confiar no mutano, mas tá faltando comida aqui. Você tá com fome? Peraí, peraí. Não, não, mutano, fica calmo. Tenho mais comida pra você. Aqui, ó. Olho de aranha. Acho que você que é selvagem deve gostar disso, né? Olho de aranha. Sim, sim. Mano, o mutano, ele se transforma em animais, né? Sim. Só que todos os animais que ele se transforma, fica verde, não é isso? Sim. Enquanto a gente vai passando comida pra ele, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Calma lá, não vamos dormir ainda, não? Deixa eu só quebrar aqui, ó. Sim. Pra gente ter um espaço pra dormir. Bom, galera, a gente precisa minerar também, a gente precisa começar as minerações. Pode nos ajudar se você quiser, te passei uma picareta mutando. Eu dei uma picareta pro mutano, confiei nele. Mano, que louco, olha isso, gangue. Então, rapaziada, nossa série aí, dupla survival, na verdade, vai ser com três seres, né? Um ser ali é o Vutuner, que... Eu sou um ser. Que ninguém conseguiu estudar ali ainda. E o outro é o Mutano, que já foi estudado aí por vários... Você acha que o Mutano já tá na tabela periódica lá? Caraca. Já tá. Caraca. Certeza. Vamos dormir? Ah, não, não quero dormir do seu lado não, Lipão. Pera aí que eu vou... Não, então o Mutano dorme no meio. Ah, tá bom, tá bom então. Você dorme. Só dormir, só dormir. Não sei, eu não, eu não durmo antes do Mutano não. Vocês tão brigando pra quem vai dormir antes. Antes do Mutano, eu acho que eu não posso. Dorme aí, ô, seu... Tá bom, fui. Seu pilantra. Fui. Só não faz nada, Mutano. Ai, o Mutano tá me observando, dormi. É, tá te observando. Calma, Mutano, tá tudo bem. Tudo bem, vou tirar comida logo já cedo. Caraca, mano. Dormimo, dormimo. Aí, o Mutano. Ajuda a gente aí, Mutano, pelo amor de Deus. Tudo bem, tem comida pra ele? Vai ajudar. Caraca, manos. Na boa, agora pessoal, três pessoas aí, ó. Na série dupla, Survival. Trio. Você vai ajudar a gente, não, Mutano? Vai ajudar a gente? Ai, ai, não gostei dessa resposta, não. Nem ferrando, velho. Acho que isso não vai dar muito bom, não, Lipão. Não vai dar muito bom, não. Velho, a gente tá mais perdido que parece que comecei a jogar Magic Craft ontem. Mas na boa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma base aqui embaixo mesmo, que tem muito monstro, pessoal. Então a gente vai fazer uma base aqui subterrânea mesmo pra pegar. No subsolo. Alguns recursos, alguns recursos por enquanto, tá ligado, pessoal? Por enquanto, a gente vai fazer uma base aqui. Então o que eu vou fazer? É o que tem pra hoje. Vou fazer aqui um monte de picareta pra gente já minerar aqui. Só tem o picareta de pedra. De pedra? Mas tem que fazer várias, eu acho. Peguei uma. Faça uma pra o Mutano também? Mutano? E qual que é a base? Qual que é o negócio? Deixa eu explicar aqui pra você, Jonas. Fica só observando antes o que eu vou fazer. Ah, você pegou dele, Lipão. Você foi sujo? Aqui, ó. Pega, pega aí o cachorro. Show. Aí, ó. O Mutano conquistou salto de qualidade. Caraca? Caraca, esse maluco é brabo, hein? Tá bom, acho que... Calma, não, não, não. Jonas. Não vale a pena ter o Mutano. Espera, mano. Espera, velho. Eu pensei que você precisava dar minha ajuda. Não, 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 não. Não preciso. Tá bom. Fica aqui, observando. Tá bom, tá bom. Então eu vou contratar o Mutano pra mim. Só eu que alimento ele. Vem cá, Mutano. Melhor a gente trabalhar aqui em carreira solo. Não, é que coloquei a fita, mano. A gente vai fazer uma Skydinha pra minerar, entendeu? Fica bem mais fácil. Ah, sim. Aí, se for quebrando de qualquer jeito, aí não fica legal, não, mano. É. Então, qual que é a fita? A gente vai fazer uma escadinha, ó. Tudo bem, tudo bem. Eu tô com o Mutano aqui. Tá bom, entendeu? Olha o Mutano. Você entendeu o Mutano? Tudo bem, tudo bem. Ó, o Mutano é mais esperto que tu, Jonas. Não, não. Mas ele tá com a picareta na mão aí. Prepara pra trabalhar. Sei que eu tô deixando ele ativar as habilidades dele. O Mutano quer trabalhar. Tem que fazer escadinha aqui, ó. Tem que fazer escadinha, ó. Ah, tudo bem, tudo bem. Sacou? Sacou? Então faça a escadinha aí, ó. Faça a escadinha aí. Sim, sim, sim. Aqui o Mutano é mais inteligente que eu. Não discordo, não, mas isso aqui eu entendi. Nossa, calma aí. O Mutano tava com a fogueira na mão. Ativa pra gente de novo, Mutano. Como que tá o trabalho aí? Como que tá o trabalho aí? O Mutano fez aqui, ó. Ótimo trabalho. Tocha? Ah, tá bom. É fogueira, não. Falei do trabalho aí, tá bom? Sim, sim. De alta qualidade. De alta qualidade? Sim. Que legal. Não, eu tô achando bem interessante vocês dois aí minerar aí, quebrar bloco. Ah, porque você não é muito útil, né? Então... Vai ser bem interessante vocês aí quebram os blocos, pá. Sim, 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 é. Pode continuar, inclusive. Eu sou bom, eu sou bom em quebrar coisas. Isso deixa comigo. Entendi. Pode continuar, pode continuar. Peraí que o Mutano é o nosso estoque infinito de... O Mutano tá me chamando, que dó, mano. Ele tá me olhando, olha o olhinho dele, mano. Olha, me chamando. Não, não, não. Você tá tratando ele como seu animalzinho de estimação? Ele é selvagem. Ele é brabo. Que isso, mano? Calma aí, o Mutano. Eu vou ajudar vocês. Vou ajudar vocês. Calma aí, calma aí. O Mutano é brabo. Caraca, mano. Mano, eu tô meio... Eu tô meio... Mutano, ativa seu poder da tocha aí novamente. Acho que você consegue. É, o Mutano tá com uma picareta de ferro, velho. Caraca, mas já... Caraca, o Mutano tem muitos poderes. Ele vai ativar a tocha aqui. Ativa a tocha aí, o cachorro. Caraca, o Mutano salvando a pátria amada. Salvando nossa vida. Bom, o negócio é o seguinte. Vocês sabem qual camada que tem diamante, velho? Boa pergunta. É na camada... É na camada 11 que tem diamante. Eita, acho que a gente já passou disso, não já? E a gente tá na camada 54 ainda. Que? Já? Ainda não. Ó, aqui tem ferro, ó. Peguei ferro. Beleza. Não, a gente tá na camada 54, entendeu? Qual a diferença do ferro e da pedra? De visual. E é na camada 11, ou seja, tem que acabar muito ainda. Mutano, Mutano, tocha, tocha dos infinitos. Tocha dos infinitos, Mutano. Espera aí. Você pode... Tenho certeza que eu vou... Vamos recompensar. Quantas tochas... Você tem muita tocha, o Mutano? É o poder dele. Ih, não tem muito não, velho. Eu não tenho muita tocha não, velho. Não, tem sim. É porque se a gente... Se ele concordar que tem muitas, aí a gente não vai alimentar ele. Porque, enfim... Entendi. Cachorro esperto. Quer dizer, cachorro não. Caraca. Dogão. Quer dizer, é. Aí, ó. O Mutano é tudo, né? Eu já achei ferro. Eu já achei ferro. Eu vou colocar aqui em cima na fornalha. Já tá tão bom assim? A gente já pode fazer a picareta de ferro já? Eu achei quatro ferros. A gente consegue fazer... A gente consegue fazer uma picareta só. Ah, que droga. Talvez eu tenha pego ferro aqui. Deixa eu colocar o íncone. É o nome, minério de ferro. Ah, então. Acho que eu não peguei, não. Só peguei pedregulhos. Ai, ai. O que houve? O que houve? Ai. O que aconteceu? O Mutano me bateu. Caraca, o Mutano. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Caraca, velho. Fui eu. Fui eu. Não foi o Mutano, não. Mano, eu tô te falando, velho. Tem que tomar cuidado desse maluco aqui, velho. Não, não. Fui eu. O Mutano. Foi o Mutano, não. Ainda bem, ainda bem. É. Ainda bem. Mano, eu não sei se a gente vai conseguir minerar tudo hoje, velho. São cinco... A gente tem que descer na camada onze. Camada de ozônio? A gente tá na camada quarenta e oito ainda. A gente tá na camada quarenta e oito ainda. Ih, caraca. Achei que você era boa nisso, ele pôr um... Ele fechou a gente aqui, velho. Não! Não! Calma aí, calma aí, Mutano. A gente tá sem comida mesmo. Calma aí, calma aí, calma aí. A gente não vai fazer nada que você não queira, Mutano. Tudo bem? Tudo bem. Tá tudo sob controle. Tudo ótimo. Mas então, rapaziada. Eu vou finalizar esse episódio aqui. Vamos finalizar o... Túnel. Não vai chegar na camada de ozônio, não? Não, não. Muita camada, muita camada. Ah, tudo bem. Vamos deixar o... Aí o Mutano, aí Mutano. Chega aí, chega aí, chega aqui em cima. Chega aqui em cima. Você gostaria de... Chegar na camada onze aí pra gente? É, em troca de comida, né, Mutano? Troca de comida? Ah, sim, sim, sim. Aí, ó. Bom demais, bom demais. Então, pessoal. Vamos deixar a fornalha pronta. É, finalizando esse episódio. Olha só o Mutano já lá quebrando tudo, mano. É, e coloca as tochas, Mutano. Não esquece. Meu, sensacional esse maluco que você trouxe aí, o Jonas. Achei que você tinha trago, mas não reclamo, não. Não reclamo, não. Acho que a gente fez uma boa parceria aí. Acho que fez uma boa parceria entre o Mutano. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que valeu a pena? Então é isso. Deixa o like, calma aí. Vamos tentar bater recorde de likes de novo. Passe no canal do Jonas também pra conferir a visão dele. E é isso, né, Jonas? Exatamente. Foi top. Gostei, hein? É isso. Olha ele trabalhando lá. Olha o Mutano trabalhando. E é isso. Tchau, tchau. Valeu. Falou-se.